Salve galera perfumada! Hoje eu trago uma resenha sobre antitranspirante, para você aí que tem muita curiosidade, no antitranspirante da Natura. Natura todo dia, Rolon e na fragrância de flor de lis. Você que está chegando aqui agora, já peça encarecidamente para você deixar um joinha nesse vídeo que me ajuda muito, semanalmente tem conteúdo novo, então se você curte esse universo da beleza, já se inscreve aqui, você vai adorar e me conta se você conhece essa belezinha que eu me encontrei nesse antitranspirante da Natura. Porque assim, o meu organismo, ele é aquele tipo de organismo assim, que eu uso o produto por um tempo, chega um certo tempo ele não funciona mais, antitranspirante. Isso acontece comigo. Isso já aconteceu com Dove, já aconteceu com Rexona, já aconteceu com o Boticário que eu usei de rosa e algodão também. Só que o da Natura, eu já estou indo para o terceiro frasco de Rolonda todo dia e ele, assim, me supre muito, tá? Ele tem o cheiro do flor de lis. Olha, para vocês verem como ele é. Gente, essa embalagem é lindinha demais. Olha, aí aqui ele tem um cremezinho aqui embaixo, tipo, bem levinho. Esse antitranspirante aqui demora uns 5 minutos aí para secar completamente, tá? Se você aplicar bastante quantidade, né? Quando você vai ficar um dia todo fora, né? Sempre bom aplicar um pouquinho mais. E ele é um antitranspirante perfumado, assim, perfeito. Tem o cheiro do flor de lis, que da linha todo dia, para mim é um dos melhores. Olha esse, aquele cheiro fresco, floral, bem aquático, elegante e delicado ao mesmo tempo. Nossa, muito cheiroso. Vocês, se você tiver curiosidade na linha flor de lis da Natura, está em dúvida, pode investir. É floral aquático, cremoso, assim, refinado, refrescante, maravilhoso. E qual que são os benefícios que eu vejo nesse lindinho aqui? Ele protege por muitas horas, tá? E eu tenho uma rotina agitada. Eu ando bastante, tá? E, assim, subo escadas no meu trabalho. Ele segura bem. Ele é um tipo de antitranspirante que hidrata a sua axila, tá? Então, automaticamente, esse tipo de antitranspirante até clareia as axilas, por deixá-la hidratada e protegida. Tem um vídeo que eu falo de dicas para você cuidar melhor das axilas, tá? Eu vou deixar linkado aqui, se você tiver interesse de assistir, está muito legal. Lá eu falo do herbíssimo também, que é outro desodorante, assim, que é meu top 2 na lista. Depois desse aqui, o herbíssimo é muito bom. Aí, lá, eu explico certinho os cuidados para a sua axila, tá, gente? Porque, além de usar um antitranspirante que hidrate, é bom também tomar outros tipos de cuidado, né? Porque as axilas sofrem muitas agressões diárias. Ele não mancha a roupa, tá? De verdade, camiseta preta, tenho bastante. E eu passo ele, não fica aquela coisa branca, nem aquela coisa amarelada em roupa branca, né? Muito bom, protege, perfuma, hidrata, não mancha a roupa. Gente, só... Ai, coisa boa, que cheiro perfeito. Um detalhe, ele é o tipo de antitranspirante que se eu depilar, né? Fazer uma depilação, eu consigo usar ele após, sem sentir incômodo, sem sentir ardência, tá bom? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu te respondo, tá bom? Até o próximo. Se inscreva no canal, deixa um joinha aqui para me ajudar. Tchau!